A partir de julho, os planos de saúde que negarem cobertura prevista na lista de procedimentos podem ser multados e ter a comercialização suspensa. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, vai fiscalizar e monitorar os planos que descumprirem os prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias, além da cobertura prevista pela operadora. A medida foi anunciada hoje pelo Ministro da Saúde em audiência no Senado. O relatório de monitoramento do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, apresentado nesta quarta-feira, traz a alteração da norma. Além do descumprimento dos prazos estabelecidos para marcação de consultas, exames e cirurgias, também vão ser considerados os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos. De dezembro de 2012 a março deste ano, foram recebidas mais de 13.300 reclamações sobre garantia de atendimento, envolvendo 509 operadoras de planos de saúde. Quando o Ministério da Saúde, a ANS, suspende o direito de venda, ou seja, não deixa aquele plano de saúde incorporar mais pessoas, ganhar mais dinheiro, vendendo para mais pessoas, enquanto não atender de forma adequada as pessoas que já estão naquele plano, isso mexe diretamente com o reembolso, com a rentabilidade financeira das operadoras, à medida que é rápida, é diferente de multas, que às vezes tem recurso administrativo, recurso judicial, é diferente de outras ações que muitas vezes demoram para ter aplicação, isso aqui é a suspensão imediata, mexe na rentabilidade e com isso força com que a operadora se reestruture, amplie a rede, às vezes é a organização da rede de agendamento que permite a retomada do tempo de espera adequado. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem os critérios de garantia de atendimento definidos pela ANS, também estão sujeitas a multas, que variam de R$ 80 mil a R$ 100 mil. Hoje no Brasil, mais de 48 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e outros 18 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. E aí